Oi meninas, o teste de hoje é para vocês. Mas isso não impede que os garotos queiram fazer o teste com suas irmãs, mães ou quem sabe aquela crush super gata. Então faça o teste e descubra que tipo de garota você é. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Inscreva-se aqui no canal, curta a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook e agora também no Instagram. Todos os links estão na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados e me dar o seu like se você realmente gostou deste tipo de vídeo. E no final, tem o salve da galera! Responda a cada pergunta e depois some a pontuação, para no final você saber o seu resultado. Vamos começar? Mas antes um recado bem rapidinho. Você quer perder peso e não sabe nem por onde começar? Já tentou fazer dietas mirabolantes, mas voltou a ganhar peso? Conheça então a dieta de 21 dias. A dieta de 21 dias é um método inovador e cientificamente comprovado para você perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias. Clique no link da descrição e conheça. Agora, finalmente você poderá perder peso e reduzir medidas de forma saudável e sem passar fome, seguindo o método passo a passo da dieta de 21 dias. Qual o seu batom favorito? Escolha um vestido. Escolha um estilo de cabelo. 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 Escolha a casa dos seus sonhos. Que tipo de unhas você prefere? Escolha um colar. Qual é o carro dos seus sonhos? Escolha uma bolsa. Escolha um drink. Escolha um relógio. Onde você preferiria viver? Escolha um look casual. Escolha uma destas atrizes. Escolha uma bolsa. Qual destes animais de estimação você prefere? Escolha uma profissão. Onde você preferiria que fosse o seu primeiro encontro especial? Escolha o closet dos seus sonhos. Qual tipo de maquiagem você prefere? Que tipo de comida você prefere? Conheça agora o seu resultado. Se você fez entre 200 e 280 pontos, você é uma garota inocente. Você é generosa, sensível e sonhadora. Você acredita ser a melhor em tudo o que faz. Sua maior virtude é a bondade. Se você fez entre 290 e 360 pontos, você é uma garota romântica. Você é amigável, apaixonada e cheia de energia. O que você mais procura é encontrar a sua alma gêmea, se é que ainda não encontrou. O amor é a sua maior virtude. Se você fez entre 370 e 440 pontos, você é uma garota super vaidosa. Você é bonita, carismática e chama a atenção das pessoas por todos os lugares que passa. É uma garota que tem foco e pode influenciar o mundo com suas ideias. Beleza é a sua maior virtude. Se você fez entre 450 e 520 pontos, você é uma garota aventureira. Você vive a vida com bravura, jovialidade e aprecia a liberdade. Gosta de explorar o mundo e buscar coisas novas a cada momento. Coragem é a sua maior virtude. Se você fez entre 530 e 600 pontos, você é uma garota independente. Você é ambiciosa, determinada e muito inteligente. Luta a todo momento por seus objetivos e sonhos. Persistência é a sua maior virtude. Então galera, como foi o seu resultado? Me conte aqui nos comentários se deu certo ou não deu certo para você. E participe da pesquisa clicando aqui no cartão. E o meu salve de hoje vai para... E o meu salve de hoje vai para... E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e me dar o seu joinha. Beijos galera e até o próximo vídeo.